Em nossa série Trash, ficamos indignados com alguns filmes, mas também gostamos dessa indignação. Vamos começar aqui, você pode acompanhar também nas playlists, tem a série Trash. Aqui do canal, pra quem não me conhece, é Alvaro Fernandes. Inscreva-se no canal, ativa as notificações e hoje vamos pra um filme bobalhão chamado Titanic 666, ou seja, o número do capiroto. Mas que diabos seria e qual o enredo disso? Existe um instrumento americano que ele pega aí alguns filmes que vão ser lançados e lançam antes. Ou seja, no aniversário aí do Titanic, lançaram o Titanic 666. Então eles estão no filme, né? Estão lançando o terceiro Titanic, mas por que terceiro? Porque sim, já teve o 2. E o terceiro Titanic, ele é mal assombrado pela filha do capitão do primeiro. Olha, já começa a história, então tem os influencers que vão para cobrir ali a estreia do filme, e aí acontece um monte de coisa no filme, um monte de fantasma. O Titanic 666, pra mim, é um dos piores filmes. Não tem roteiro, não tem filmagem, não tem atores cativantes, não tem nada. Ele é uma mistura de navio e fantasma, que eu até gosto, acho interessante, apesar de ser trash, com nada. Exatamente, você não consegue gostar de nenhum ator, você não consegue entender a história, e é simplesmente isso, um navio amaldiçoado. Se pudesse aí resumir, fazer uma crítica, eu daria nota 0.7, um pouco menos que 1. E é isso, o roteiro é sobre um navio amaldiçoado, que não acontece em nada. Então, o pessoal que aparece no filme some do filme, acho que eles não pagaram os cachês. Quando você começa a gostar dos influenciadores, eles morrem, aparecem outros atores, atores que aparecem apenas em 5 minutos do filme, depois some, depois perguntam pelos atores, eles também não estão mais lá. Então, realmente, é um filme muito ruim. Mas, com certeza, aí conseguiu pegar algumas pessoas que gostam de Titanic, ou que gostam da saga, inclusive eu, que tive que assistir esse filme horrível. A pior, perdi duas horas da minha vida praticamente, uma hora e trinta, uma hora e quarenta, mais uns vinte minutos para ler as matérias, para assistir Titanic 666. Então, caça níquel lá dos Estados Unidos, estão a todo vapor. Também lançaram aí um pouco antes de Top Gun, um Top Gain, um Top alguma coisa assim também, para pegar aí onda, para surfar. Então, as pessoas assistem com curiosidade, eu mesmo gosto de filme trash, e Titanic 666 entra aí para o Top 10, com certeza, dos piores filmes que já existiam no cinema. E nem foi para o cinema, né? Mas, assim, os piores filmes do mundo. Beleza? Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, Titanic 666. Se você quiser passar raiva, assista. Se não, passe fora e fique só com essa crítica. São três minutos de crítica, bem melhor do que uma hora e quarenta perdendo o meu filme, né? Então, vou ficando por aqui. Aqui no final tem as listas dos filmes e vou ficando por aqui. Valeu!